Olá, combatentes! Sejam bem-vindos ao canal Top Militar LHB. Quando recuperarmos a Guiana e Sequiba, vamos devolver a região do Pirara para o Brasil, disse o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro. E se você curte as forças armadas e policiais do seu país, aliste-se agora em nossas fileiras se inscrevendo no canal. Fogo à vontade no like e vamos ao vídeo! Com o processo de descolonização europeia na América do Sul no século XIX, muitas disputas territoriais entre as potências colonizadoras europeias acabaram ficando de herança para os países sul-americanos que se tornaram independentes neste período. Uma das questões mais complexas foi a demarcação entre a tríplice fronteira de Brasil, Guiana e Venezuela, respectivamente ex-colônias de Portugal, Reino Unido e Espanha. Como você acompanha aqui no canal, após a descoberta de gigantescas jazidas de petróleo no mar territorial da Guiana, mais precisamente do litoral da região conhecida como Guiana-Esequibo ou Esequiba, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, resolveu tirar da gaveta uma antiga reivindicação territorial da Venezuela, que é a posse da região compreendida entre o rio Cuyune e o rio Esequibo, que apresenta uma extensão territorial de 159.500 km² e que atualmente faz parte legalmente da Guiana, em decisão tomada em Paris por uma comissão arbitral de 1899. Mas o governo da Venezuela não reconhece esta decisão, baseado em três principais e muito fortes argumentos. O primeiro é que a antiga capitania-geral da Venezuela, nome dado pela Espanha a sua colônia no norte da América do Sul, tinha o seu território delimitado com a colônia britânica da Guiana, a leste, pelo rio Esequibo e não pelo rio Cuyune, que é a atual fronteira entre Venezuela e Guiana. E isso é ponto pacífico e reconhecido até mesmo pelo Reino Unido. O segundo motivo é que o julgamento internacional realizado em Paris em 1899 não teve nenhum representante do governo da Venezuela, que era uma das duas partes em litígio. Quem representou a Venezuela foram diplomatas enviados pelos Estados Unidos, o que é contra o direito internacional mais básico. E por último, e talvez o mais importante dos motivos, é que após o falecimento de um dos cidadãos norte-americanos que representou a Venezuela, foi encontrado entre os seus pertences um documento que revelava um acordo espúrio com a coroa britânica, o que influenciou muito em uma defesa fraca da causa venezuelana e a consequente sentença em favor do Reino Unido. O que motivou ao governo venezuelano a não reconhecer o acordo de Paris e buscar em outros fóruns internacionais um novo julgamento para a causa, coisa que não aconteceu até hoje nesta disputa que é agora, entre a Venezuela e a Guiana, a ex-colônia britânica que se tornou independente. E o Brasil também era parte envolvida diretamente nesta disputa, pois no que foi considerado pelo Acordo de Paris de 1899 em território do Reino Unido, havia uma região, conhecida como região do Pirara, com aproximadamente 33.200 quilômetros quadrados, onde havia uma população em que, em maioria, era de brasileiros, falantes do idioma português, e não de colonos britânicos, o que dava o direito ao Brasil de possuir aquela região, pois era de fato quem colonizava o território. De modo que o governo da República do Brasil e do Reino Unido da Grã-Bretanha também foram a um tribunal internacional em 1904, e mesmo com o brilhante advogado brasileiro Joaquim Nabucco, tendo comprovado a supremacia lusófona com 18 volumes de material comprobatório, ainda assim, em julgamento arbitrado pelo rei Vítor Emmanuel III da Itália, a região do Pirara foi dividida entre o Reino Unido, que ficou com a maior parte 19.630 quilômetros quadrados, o que é equivalente a, por exemplo, a 70% do tamanho do estado brasileiro de Alagoas, e que ficaram para o Reino Unido, e depois por herança para a Goiânia após a sua independência. E os 13.570 quilômetros quadrados restantes ficaram para o Brasil, no que são hoje parte do estado de Roraima. O governo brasileiro da época decidiu não recorrer da decisão. E é sobre esta disputa territorial passada entre o Brasil e o Reino Unido que o atual governo do ditador Nicolás Maduro da Venezuela pretende atrair o apoio do atual governo brasileiro e de setores mais nacionalistas da sociedade brasileira. Há cerca de um ano atrás, logo após a eleição de Lula como presidente do Brasil, Nicolás Maduro disse com todas as letras que caso consiga recuperar o território da Guiana e Sequiba, ele pretende devolver ao Brasil a região do Pirara, de 19.630 quilômetros quadrados, que ficaram para a Guiana. E este é seu principal trunfo diplomático para seguir nos bastidores, tentando conseguir o apoio do governo brasileiro para sua empreitada expansionista. Certamente, ele pretende fazer isto por dois motivos. O primeiro é para que o governo brasileiro autorize a passagem de tropas e blindados venezuelanos pelas rodovias e lavrado brasileiro do estado de Roraima, pois como vimos no último vídeo, é o único caminho por onde as tropas venezuelanas podem passar com equipamento pesado para invadir a Guiana. E em segundo lugar, dividir com o Brasil as terríveis consequências geopolíticas internacionais de se tornar um país invasor, o que passaria por pesadas sanções econômicas, que poderiam destruir a economia brasileira caso o governo brasileiro não tenha a habilidade de lidar com elas. E até mesmo uma grande possibilidade de intervenção militar dos Estados Unidos contra o Brasil e a Venezuela para liberar a Guiana, que é sua aliada e agora grande fonte de riquezas para as petroleiras norte-americanas. É isso aí, combatentes! E você, qual é a sua opinião? Vale a pena aceitar a oferta de Maduro ou não? Um forte abraço a todos e até a próxima missão!